O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira solicita através de requerimento ao secretário de Estado da Saúde a presença de mais médicos no setor de triagem do Hemocentro de Parnaíba. Solicitando uma ação do secretário de Saúde no sentido de disponibilizar médicos para fazerem a triagem clínica lá do Hemocentro Regional de Parnaíba. O Hemocentro é um Hemocentro grande, onde tem doadores numa quantidade bastante razoável e além do mais, nós com a abertura do serviço do Hospital do Câncer vamos ter que ter procedimentos mais complexos, como qual seja a produção de plaquetas. Então já há uma portaria do Ministério da Saúde que determina a obrigatoriedade de médicos nessa triagem e nós estamos aqui reforçando, pedindo a atenção do secretário de Saúde para que tenhamos médicos fazendo a triagem lá no Hemocentro Regional de Parnaíba.